Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, vim trazer a nova atualização da Adam de Animes Crazy, versão 4.0 pra vocês Basicamente nessa nova atualização eu tive uma solução de mais de 12 modos diferentes Pra você utilizar relacionado a vários animes diferentes, como Boku no Hero, também temos aqui Jujutsu E muito mais pra vocês galera, mas além desses animes aí também temos Dragon Ball, Naruto Tem uma caralhada de animes diferentes, tem muito anime top aqui pra vocês Mas antes de tudo já vou pedindo aquele apoio de vocês pra deixar o like, se inscrever no canal se for inscrito Compartilha esse vídeo com todo mundo, e outra coisa importante, nós estamos aqui com Obscuro Pode falar, Obscuro E aí rapaziada O menino lindo aqui Eu vim aqui pra opinar sobre Adam, dar meu palpite de criador de Adam É, o Obscuro, ele trabalha com as Adam dele Muitos de vocês devem estar se perguntando, cadê Adam dele? É, essa pergunta é o que eu me faço todo dia, após eu acordar, eu me pergunto cadê Adam dele? Mentira! Eu já tinha feito, meu querido, eu já fiz umas 5 Adam Eu te mandei pra tu gravar, tu não gravou nenhuma, não sei porque eu ainda sou seu amigo Amizade, amizade de um lado, trabalho de outro Rapaziada, eu faço o Adam, tenho um amigo que gosta de review de Adam e não posso ameaçar Adam, enfim Ai que maldade cara, isso não se faz Foda que agora eu nem tenho mais o Azad Que modo é esse daqui, Obscuro? Esse aqui é o dos caras dos animes, já assistiu esse anime? Cara, isso aí é um modo? É um modo? É o Anus? Equipe verifique você mesmo Dropa aí pra mim, dropa aí pra mim Deixa eu ver qual que é Deixa eu ver o nome Ali embaixo Caramba Ó, o clã das deusas Modo assalt, do Meliodas Barion Ah, o Barion ainda não foi corrigido Cara, esse anime aqui eu acho que eu não conheço não Achei um anime que Obscuro não conhece? Milagres acontece Não, pera, acho que eu conheço sim Ahahahah É um modo que vai fazer a verdade Cara, eu esqueci o nome do anime, mas ele é bom Gente, não é por nada não, mas O negócio que eu falo do Coração Cara, entra em contato comigo pra eu Arrumar isso de ficar com um monte de coração na tela Até no Criativo, mano Tá com um monte de coração na tela Sim, é que fica no Criativo dos Corações Cara, isso aí é quebrado Você tem que mexer Não é difícil de fazer isso, cara Entra em contato comigo Porque eu vou estar te ajudando a fazer uma hotbarzinha melhor O que eu vou cobrar? Eu vou obscure sua bondade aí no coração Galera, quem... Ó, eu vou falar uma coisinha aí, ó O obscure posso mais? Peraí, o PG, isso aqui é a addon grande, PG? Mais ou menos Ô cara, não é possível que você tenha uma addon relativamente grande E não arrumou isso até hoje, cara É que tipo assim, ela é uma addon grande, tipo assim, de nome Sinceramente, era grande Tem conteúdo bom Tem uma qualidade boa PG, peraí, deixa eu ver Fica parado, deixa eu ver o modo É o Baryon Mas olha aí Tá bem feito, tá bem feito Tá bem modo Ah, eu não consigo mostrar Cara, isso do Baryon É só ele mexer um pouquinho na escala do... No blockmate, dá pra arrumar tranquilo Sim, esse daí eu sei Quando eu aprendi a fazer addon Eu aprendi isso daí Ó, o Bills Cara, eu que te ensinei a fazer isso, PG Acho... Aqui tá bonito, cara Esse modo do Bills Peraí, deixa eu ver de novo Deixa eu ver a cauda Quero ver se a cauda... Os olhos, pelo que eu tô vendo, estão bem feitos Tá com uma qualidade boa O Bills, o rabinho dele tá durinho, né? Cara, dava pra ter feito um rabo um pouquinho mais bem feito, cara Animado, você quer dizer? Não, bem feito mesmo Ah, eu não sei, né? Tá literalmente um quadrado que... Cara, isso aí é muito fácil de você fazer um negócio mais bem feito, cara Ah, tá mexendo o rabinho E outra coisa que me deu tique também É que as orelhas... O PNG das orelhas tá mal posicionado É, tá um pouquinho torto O modo Serra Sem Showman Sem Showman Tá vendo? Nome difícil! Ô, cara... Cara... Eu nem preciso falar que isso aqui, considerando o fato Que ele fez os negócios da addon Cara, se você tá fazendo uma addon Começou ela com HD Ela toda tem que ser em HD Eu já falei isso em outro vídeo que eu gravei contigo Não falei, Pedro? Sim, essa daí é uma coisa que... O certo é você fazer os mobs em pixel Pra não ocupar tanto a memória da... Pra não ficar tão pesado os mobs E pra rodar mais tranquilo Mas se você começa fazendo um modo em HD Todos tem que ser em HD Tá bonito Tá mal posicionado ali atrás Mas tá bem feito a textura O modo Demolorde, né? Do Slime Do Rimuru Não fale Porque eu imagino... Spoiler Não fale nada A roupa vem junto do modo, PJ? A roupa vem junto É o que eu falo Tem que colocar... Se começou a fazer em HD Faz tudo em HD E esse daqui é a forma evoluída Você ganha os olhos e a roupa junto Entendi O clã das deuses Tem o Slime dourado Eu nem sei, quero saber Nem quero saber como ele ganha esse Slime Eu tô na segunda temporada Mas ele deve ganhar de algum jeito Virar um Slime dourado Ele virou um Slime dourado O clã das deuses É que assim, o Crazy O clã das fadas O Crazy, ele começou com a Adam Ele parou E ele voltou agora Crazy, né? Por nada não, cara Mas tem umas paradas que... Cara, eu vou falar contigo De coração mesmo Pra tua Adam ficar bem feita Porque pelo que eu tô vendo aqui Você tá sabendo programar legal Tá sabendo fazer algumas paradas bem feitas Então eu vou te falar de coração Não siga o exemplo de algumas pessoas Que fazem a Adam De qualquer jeito Porque a sua Adam tem potencial, cara Posso falar assim De criador pra criador Que lindo, cara! Mas tipo... Cara, se você começa a fazer um bagulho em pixel Faz em pixel Se começa a fazer em HD Faz em HD O Karma Do Boruto O Jogan Que não tem muita mudança O modo é Iyuditadori Cabelinho do instinto superior Dá não, dá não, dá não É o cabelo do instinto superior Dá? Dá Olha aqui O olho do... Gojo O olhozinho dele Aí tem aqui os clãs das fadas Forma 2 E a forma 3 É bonito Na verdade é bem bonito Cara, Adam É visualmente bonito Sim, é bem bonito Tá, deixa eu ver aqui Embora algumas coisas Tá me dando um tique Tipo o PNG da Adam Da Adam Da casa Ou caramba De que são maravilhosas Da Asa Tá errado Ao MK1 Da Kurama O modo dessa menina Que eu não conheço Que é Medaka Medaka Ah, eu já vi esse anime Sim, o PG Só que eu esqueci o nome Canas Demônios O olho ali Tá muito mais indicado Do que deveria Mas tá bem feito Forma 2 E forma 3 A forma 3 Tá meio Pugada Mas tudo bem Essa forma 3 Tá meio O corte tá meio errado Tem Singan Tá bem feitinha a model Embora o chifre Esteja um pouco turco Do Madara Do Sasuke Este daqui Talvez você vai ter um tique Este daqui é o da Kurama Cara, eu Tchau, PG Deixa eu ir Eu não suporto mais O que estão fazendo comigo Eu não estou suportando mais A maior parte dela Tá bem feita Mas a calda aqui Cara, faltou ele fazer A ponta da calda Isso aí tem que estar arrumando E essas orelhas Cara, o jeito que ele fez Não tá encaixando A textura direito Então não vou falar Que tá Ah, a orelha tá mal feita E tal Cara, esse tipo de orelha É bonito Mas compensa mais fazer PNG Considerando o jeito que ele fez A maior parte dos modos E tipo Olha nas orelhas Tá mal posicionado As texturas Isso aí ele tem que estar arrumando O rosto Ele tem que estar fazendo Um rosto mais bem feito Porque cara O manto do Naruto Não é assim não Mostra o rosto dele e tal Compensaria muito mais Ele fazer um transparente Bem bonito Deixa eu ver os alinhos Tá bonitinhos Tá bem feito Aí o For All Tá bem feito Aí tem as versões aqui Até o 100% Eu vou ser 100% Eu acho que esse 100% é 25% Cara, o verde do olho ali Tá errado É, o verde é... Mas isso aí eu não vou entrar em detalhes não Porque tá bonito Tem o modo Power Não sei quem é isso aqui Mas tá Cara, tá bem feito Embora a cor do olho dela Se eu não me engano É um pouquinho mais avermelhado O modo Rei Demônio Eu acho que é o modo mais bonito Da Adam, na minha opinião Tá bem feito Mas é aquele negócio Ele começou fazendo a Adam Com o modo redondo Então tinha que ser tudo Com o modo redondo Chega! Tá bonitão Tá, agora vai vir os modos Que alguns você vai gostar Outros nem tanto Mas tá Primeiro vamos pro Rico Do Tá bem feito Embora o olho seja Um pouco mal posicionado Hiningan Tá bem feito Hiningan Supremo Tá bem feito Hiningan da Kaguya Eu falo Hiningan porque é Kaguya Tá bonito Tá bonito, tá bonito Saitama Tá bonito Saitama um pouco sério Cara, tá bem feito Embora eu acho que ele podia ter Adicionado o olho E Saitama super sério Que mudou praticamente quase nada Saitama de 3 tomou Modo Slime azul Super Saijins 1 Super Saijins 2 Que não tem mudança quase nada Do 1 pro 2 Cabelo Os cabelos tão bem feitos Olha que cabelo de Dragon Ball É um porra de fazer Super Saijins 3 Tá bem feitinho 4 Cara, agora é que eu entro aqui Pra falar uma coisa Tá bem feito Mas ele podia ter adicionado a textura Da transformação no cu O Blue Aí tem o Got Rosé Aí tem os dedos do Sukuna Dedo do Sukuna aqui Não vai mudar muito os dedos do Sukuna Vai ficar todos desse jeito Não tem uma mudança tão grande assim Eu vou pegar real Susanos aqui E o modo Aqui ó Cara, tá bem feito Suzano forma 1 Tá bom Suzano forma 2 Cara Tá bem feito Mas é aquele detalhe Começou fazendo Redondo Faz tudo redondo Suzano forma 3 Eu acho que o 3 é o melhor Cara, tá bonitão Forma 4 Tá bonitão Aí o do Sasuke Forma 1 A 2 Que já tem um braço A 3 Que é a melhor Cara, model Eu não vou Ficar tão Falando tanto Sobre model Porque model Querendo ou não É meio chato de fazer Ó, tem também aqui O modo Tencing Gun E o modo Escanor É, o bigodinho Tá meio que andando Mas tudo bem Cara Isso tá mal posicionado Tem que dar uma arrumada E o modo Escanor Tá todo mal posicionado Na real Esse aqui já tá bem Cara, isso aí Ele fez muito de qualquer jeito Cara, dá pra eu ter feito melhor Isso aí aparentemente Ele não saiu olhando O que que deu certo E o que que deu errado Quando ele adicionou É, tem as armas aqui Da Adon também Ó, é tudo de uma Ó, que nem Modelagem Isso aí é algum buy Algum buy A espada do Uma katan Não sei de quem é A espada do Kirito Né, lendária espada Ou espada linda Espada do Meliodas Machado do Escanor Que eu acho Que é o mais bonito Aqui na minha opinião Essa espada aqui Que você sabe de quem é O Obscuro Cara, não me é estranho Vou te dar pra você verificar Você que conhece muito bem E o mais Vamos lá, PG Tá, vamos ver aqui Se viu uma arma é bom Não veio nada Meu Deus Opa Opa, legal O complicado é que eu não sei Que os mods Que são bônus Aqui na Adon Você pode testar um Ó, vou deixar você testar cada um E ver qual que é o melhor Nossa, tá ficando o escanoro aqui Tá Deixa eu ver Nove Só vou ver aqui Confirmar nove Vamos ver qual que é o melhor Sete Não Deixa eu começar Três, dois, um E... Tá valendo Valendo Mano, o cara tá com a espada, velho Eu tô com o azar, velho Obscuro, você não me causa dano não, Obscuro? Que? Eu não sei, você não me causa dano não, Obscuro? Causo não? Eu tô te zoando Ele trocou, fi Ele é esperto assim Eu tô na mão com o teu Tô te causando dano, pelo menos? Cara, baixe aí Causa, pra caramba Eu sou o problema Eu te dou dano Causa Esse modo que tu pegou aí tem mais vida do que o meu Ah, o problema não é a vida, é o dano que ele dá Ele é roubado por causa disso Nossa, todo esse PVP tá muito sério Ele tá com a arma, eu não tô Eu vou voar, eu vou me escuro O que? Ai, ai Ah, ué, você tem o melhor Você tem a filha da mãe Ele guardou o melhor Fica equilibrado Ele guardou o melhor por último, velho Ah, filha da mãe Ele guardou o melhor por último, velho Ai, ai, sorteio Eu ainda tenho mais modos aqui Mas não vou equipar, não Você botou no game mod, né, safado? Eu não botei no game mod Eu mudei de modo Você não percebeu isso, fi Fica parado Ah não, você tava tomando dano sem Você causa um dano enorme, fi Só que a minha velocidade não é Nossa Ai, eu perdi Ai não Galera, eu perdi nessa, né Fazer o que? O obscuro ganhou, foi justo Cara, os modos tá muito desbalanceado Deu até uma batalha legal, né, basicamente Mas tá, galera Basicamente esse daqui é o vídeo Eu realmente espero que vocês tenham gostado, galera Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal se não for inscrito Compartilha o vídeo com todo mundo O download vai estar na descrição Primeiro link na descrição aí Vai mandar você direto ao site do canal Só clicar lá Clica em criador e pronto Vai te mandar até o link do canal do criador de download Mais alguma coisa a dizer, obscuro? Cara, pro criador Se quiser ajuda pra arrumar uns negócios aqui Só entrar em contato comigo, cara Que na moral Eu arrumei esse HUD aqui Pra eu tô até de graça Então falou, galera E até a próxima